A economia atómica percentual é a razão entre a massa de átomos de reagentes incorporados no produto desejado e a massa total de átomos nos reagentes expressa em percentagem. A economia atómica percentual tem também em conta o rendimento da reação. O metal titânio pode ser obtido a partir do óxido de titânio e magnésio, de acordo com a seguinte reação química. Para calcular a economia atómica percentual, vamos calcular a razão entre a massa de produto desejado, que neste caso é o titânio, o titânio é o produto desejado e a massa total dos reagentes. Assim sendo, a economia atómica percentual será igual à massa molar do titânio a dividir pela massa molar do óxido de titânio mais duas vezes a massa molar do magnésio. Temos que ter em conta a tequiometria da reação. A economia atómica percentual será igual a 47,9 sobre 79,9 mais duas vezes 24,3 vezes 100. Ou seja, 37,3%. No entanto, se o rendimento da reação não for de 100%, mas sim de 80%, qual será o valor da economia atómica percentual? Ora, para tal, teremos que ter em conta este rendimento, basta verificar qual seria a massa obtida se o rendimento fosse de 80%. Ora, se a massa de titânio, se o rendimento for de 100%, seria 47,9 gramas. Se o rendimento for de 80%, iríamos obter 47,9 vezes 0,8. Vai corresponder aos 80%, ou seja, 38,3 grama. Assim, podemos calcular a economia atómica percentual, caso o rendimento não fosse de 100%, mas sim de 80. Será, então, igual a 38,3 gramas de titânio, a dividir por 79,9 mais 2 vezes 24,3, correspondente ao magnésio, vezes 100. Ou seja, 29,9%. Espero que tenhas compreendido. Continuação e um bom trabalho!